Fala, fala pessoal, continuando aqui a resenha, né, o Ricardo Alface e o MC Guimê ganharam o líder, agora tem que esperar pra ver quem que vai ser a cartada da vez, né, quem vai ter a possibilidade da cartada da vez no paredão, cara. Ricardo Alface quer muito indicar Larissa, MC Guimê não quer que isso aconteça, porque é uma das prioridades dele, é uma pessoa que joga com ele, aceita o game dele e vai continuar com ele, né, enquanto estiver na casa. Eu acho que vai acontecer um racha aí, e anotem o que eu tô dizendo, o Ricardo vai se separar do MC Guimê e a treta vai começar entre os dois amigos. Eles estavam discutindo antes de dormir sobre a possibilidade de que cada um ter esse poder, né, da indicação. Se liga. Vamos, libera. Qualquer coisa. Agora foi. Ou é isso? É, tipo assim, se nenhum dos dois CDs não tem que... Porque essa que você quer votar, eu não voto de jeito algum, irmão. Deixa eu te falar, quantas prioridades você tem? Eu só tenho uma pessoa pra não votar. Você tem quantas? Mano, eu tenho meus aliados que eu vou querer proteger. É uma renca de seis? Não, irmão, mas aí é cada um com o seu game. É o que você fala com o seu game. É uma renca, tipo, é um montão. Mas como líder, igual eu tô te falando, como líder eu tenho seis também de opção. Até mesmo, querendo ou não, infelizmente a sua... Uma pessoa que tá do lado dele. Prioridade que se você tiver junto... Ele não vai votar. Cara, a resenha é MC Guimê quer colocar, né, possivelmente a Sarah. Agora, pelo que tudo indica, vai dar a mesma resenha do Fred. Pelo que tudo indica, ou vai ser a Sarah, ou vai ser o Cesar Black, ou vai ser do Mentira. Não vai mudar muito disso. Do Mentira já tá no paredão, né? Já tá no paredão. O Cesar Black tá sendo cotado pra ser votado da casa. E, possivelmente, teremos uma indicação do MC Guimê na Sarah. Vai ficar a mesma coisa, descorranhado. Colocando as mesmas pessoas no paredão, cara. A Globo tem que se preocupar e fazer alguma dinâmica de votação pra ver se consegue reverter a situação. Porque o fundo do mar tá em minoria. E aí, agora, o MC Guimê e o Ricardo ganhando líder, né? Não tem outra. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis.